E olha só, vamos falar agora, vendo essa foto ali de praia, né? Já pensa aqui, ó, já pensa aqui comigo. Se você acha que verão e verão é só piscina e praia, tá enganado. Sabia que Santa Catarina tem muitos outros atrativos pra serem desbravados. O ecoturismo atrai aventureiros e gente que quer estar em contato com a natureza. E é sobre isso que a gente vai falar, porque afinal de contas não é só se enfiar no meio da mata, não. Tem que saber. E quem vai falar comigo agora é o Juliano Santana. Acredito, Juliano, que você é guia de trilhas e entende muito desse assunto, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu não sou guia de trilha. É importante dizer isso, porque eu acho que faz parte do tema, né? Eu tenho uma operadora e a gente trabalha aqui fomentando o ecoturismo e ajudando a profissionalizar o mercado. Inclusive, guias, condutores, né? Buscando certificações. E parte das mensagens que a gente compartilha hoje é que as pessoas possam escolher empresas, porque a natureza está aí, né? Sim. Que são profissionais, certificados, ecoturismo. Para não se colocar em fria, né, Juliano? A palavra segurança é a palavra mais importante no ecoturismo, né? Exatamente. Ecoturismo, é aquele momento que você pode, de repente, desbravar a natureza e eu sinto, eu acho que é energia pura para você desconectar de tudo que você está se sentindo tóxico, né? Estar no meio ambiente é importante para isso, a gente se reconectar, né? É muito, eu estava vendo ali a reportagem sobre o cansaço mental, né? Na verdade, além das redes sociais que nos cercam, a rotina de emprego, correria do dia a dia acaba fazendo com que a gente busque fugas. E, na verdade, a natureza, a gente vive aqui no Vale Europeu, né? É riquíssimo aqui, a gente tem uma imagem aqui, a Serra Catarinense, o nosso litoral, oferecem N oportunidades para as pessoas irem respirar um pouco de ar puro, né? Dar um tempo para a cabeça, às vezes caminhar num lugar que o celular não funciona. A natureza, ela é extremamente positiva, né? Muitas possibilidades, né, Juliano? Muitas. O Juliano, ele já teve no Kilimanjaro, no Cerro Aconcagua, Torre Del Paine, no Chile. Ele vai, ele faz aventuras assim, que não é o nosso foco aqui hoje. O que a gente quer, né, Juliano? É mostrar para as pessoas que um simples passeio também tem o seu encanto. Mas aí, tô lá, eu, a Gisele, que não anda muito por aí, né? Não, não, adoro, mas não vou. Aí eu quero, acho que é só botar o tênis e mochilinha nas costas. Vamos dar dicas para o pessoal, então, que quer fazer uma trilha, fazer um ecoturismo e aproveitar? Vamos. Coloca a primeira dica aqui na nossa tela. Por que que é importante? Olha lá, tá lá o Juliano já num lugar bem maravilhoso, né? Que lugar é esse, Juliano? Torre Del Paine, no Chile, um dos 10 parques nacionais mais visitados do mundo. Deslumbrante. Saúde, por que a saúde tá no primeiro do topo, das dicas? É importante a pessoa ter a consciência dos seus limites. Não adianta sair, de repente, do sofá e querer subir o Aconcagua. É o que eu digo. Então, ter um acompanhamento médico, uma nutricionista, entender a sua capacidade, mas não também limitar a não fazer. Claro. Vamos levantar do sofá, a gente trabalha muito com caminhadas. Então, nossa região é riquíssima. Uma trilha de um dia, se conhecer melhor, manter uma alimentação saudável e equilibrada. Não precisa, eu digo, não precisa entrar na noia, né? Claro. Mas ter consciência da saúde e começar a praticar o ecoturismo, quem sabe um dia pode levar uma alta montanha, né? Aí só aumenta, né? Os objetivos vão ficando cada vez mais interessantes. Dica número 2 na tela. Sozinho ou em grupo? Eu sou suspeito porque tudo que eu fiz até hoje é com grupo. E o grupo também traz essa sensação de segurança, né? Ir pra trilha ou ir pra uma atividade de ecoturismo requer planejamento, empresas ou profissionais qualificados que te dão sensação de segurança e uma sensação técnica, mas estar com alguém além da segurança é motivador. Você inspira o próximo, você dá a mão e sai comemorando as conquistas, entendendo os seus limites. E eu costumo dizer que depois que a formiguinha musquitinha o pica vira um vício, né? Cara, eu acho, eu tenho certeza, isso é melhor que qualquer remédio na vida, viu? Número 3, dica 3 na tela, comece devagar, que é o que você estava falando. Vamos começar ali com o passeio no Ramiro, depois a gente vai ali pro Parque São Francisco, depois a gente vai aumentando. Você lembrou bem, a nossa cidade tem um parque muito bonito no centro da cidade, uma pequena caminhada em poucos minutos, você não escuta mais a cidade, né? Mas começar devagar, entender o seu limite e os cenários que são propícios ao seu limite. Onde que você estava aí? Essa aqui, na verdade, é aqui na guarda do Embaú, no litoral. Olha aí, pertinho. Nós temos um passeiro, inclusive, que a gente faz alguns trabalhos de trekking, caminhada, mais canoagem oceânica. Que lindo! Dica 4, rápido, porque está acabando o tempo, pesquise roteiros. Pesquisar. Tem que, a 4 ali, saber o roteiro, tem que se comunicar também, né? É, é importante esse ponto porque, assim, a gente vê, na medida que a pessoa se desenvolve no ecoturismo, acaba trazendo uma sensação de autonomia. Agora, eu vou só com o meu amigo pra trilha, sem guia, sem ninguém. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas é preciso ter conhecimento em algumas áreas técnicas, primeiros socorros, esse tipo de coisa. E o mais básico, comunicar a família, comunicar pessoas aonde você está, por conta de uma eventualidade, um resgate que precisa ser acionado, uma comunicação, as providências são tomadas com agilidade. E restringir a área que você vai ficar, vai ser procurado, caso, sei lá, quebrou a unha do pé, tem que ficar lá. Afinal de contas, é a natureza, existe uma vida lá dentro e a gente está ali tentando viver em equilíbrio, né? Exatamente. Juliano, adorei. Eu me senti incentivada. E você, vai começar aí a praticar o ecoturismo? Bora aproveitar a nossa natureza, né? Vamos caminhar. Recarregar as energias lá é o melhor lugar. E a nossa região é linda pra isso. É isso aí. Obrigada por estar aqui com a gente. Muitos caminhos abertos aí pra gente poder caminhar. Valeu, eu que agradeço. E se reenergizar. Vamos pra natureza. É isso aí. Valeu, querido. Valeu. Obrigadão. Muito bem. Ficou empolgado? Então já faz o seu roteiro aí, viu? Vamos ficando por aqui? Amanhã, quinta-feira, ó. Nosso programa já está ali, ó, no forno pra gente estar junto aqui amanhã. E eu te espero, homem e vinte. Até lá. Tchau. 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 Tchau.